Teretetetetetetetetetetetetetetetetem Cala a boca! Fala, mestres e mestras da Shaldeia BR! Aqui é o Kei BR! E começou aí o nosso querido evento do Guda Guda Non Josh! Finalmente um evento que eu queria muito jogar, porque eu não consegui jogar o primeiro, né? Eu comecei aí em 2017, no final do sonho de 2017, quase até 2018, Quando a quinta singularidade tinha sido lançada Eu não tive chance de jogar Eu não vou fazer ritual nem nada, por quê? Porque eu não quero rodar por essa guria aqui Cadê? O meu objetivo não é A Okita, o meu objetivo é A Craft Essence da Medusa Medusa me seduza Eu coloquei aqui a Medusa como Catalizador, eu estou usando ela aqui pra O evento também Então vamos lá Medusa, pelo amor de Deus Medusa Essa é uma Craft Essence Medusa Okita, por favor Eu não quero, eu já tenho muita Saber Olha, eu não vou reclamar se eu ganhei ela Ela é uma ótima Saber, só que é mais Um servo pra eu investir Em material e sabe Eu estou O Gris está foda, então Medusa, por favor Um ticket, eu tenho oito tickets, não quero Gastar Quartz É só uma, uma Craft Essence Por favor Vamos lá Oh my god Craft Essence, Craft Essence Não, servo Claro que é servo É claro Eu sou horrível Rodando por Craft Essences, cara Quem me acompanha sabe Eu e o meu último vídeo querendo as Craft Essences lá Do... Eu acho que era de Halloween Não me lembro Nossa, como eu sofri, velho É foda Tá, vamos lá Mais um ticket Essa Craft Essa Craft É muito boa Em quesito de gameplay Não é nem pra farm que eu quero Eu quero pra gameplay Não, eu não quero ser Saber Saber Fergus Por favor Stop Não quero ser Ela é muito boa pra gameplay Entendeu? Você consegue dar tauch no inimigo durante três turnos E o servo que tem essa Craft equipada Ganha 60% de ataque Então dá pra usar ela em duas funções O que é muito útil O problema é o jogo me ajudar Please, come on The Craft Essence Medusa Me seduça Come on Medusa Venha Ah, come on Não é possível, cara Não é possível Não é possível Isso é incrível Sempre quando eu quero servo Eu não venho E quando eu quero Crafts Eu não venho, cara É... Eu não entendo Realmente eu não consigo entender Parece que o jogo sabe Que... Que... O que eu quero Vai Mais um ticket Tá mal Detouça Yes, Crafts E... Não você Não é você Ah, please God Vem, Five Star Craft Essence Medusa Me seduça Come on Isso não é possível Velho Velho, isso não é possível Quantos Serravos já vieram até agora? Eu tenho três Ela fica com oito Seis, sete, oito Cinco Quatro Serravos, velho E uma... Three Star Low Low Tá, vamo lá Medusa Medusa Isso é doça, Medusa Come on Yes Medusa Ah Fuck Fuck Manda gouge Aí, não Eu acho que é Gelge que se fala Ah Velho, 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 velho Isso não é possível Não é possível Não é possível Cadê? Aqui É quatro por cento, velho E tá vindo quarenta e... Quer dizer, aqui, né? Quarenta Ah Mano Foda Foda Please 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 The Crafts Eu nunca te pedi nada, né? No jogo A Craftsense Ah Não Por quê? Por quê? É... Mephistopheles Mephistopheles Claro que é Mephistopheles 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 Será que O pior é que essa Crafts, eu acho que ela não vai aparecer de novo lá pra frente. Que me deixa mais bolado ainda. Foda, velho. Esse jogo é foda. Conta de Crafts 5 Style eu ganhei, né? No banner de... Do dia dos namorados, né? Eu não tô nem. Eu vou resultar o jogo. E vamos numa mult. Vamos ver o que vai dar. Tá foda. Eu preciso daquela Crafts. Bom, vamos lá. Medusa, Medusa, por favor. Por favor, Medusa. Eu vou gastar 30 quartos, Medusa. Oh my God. Vamos lá. Medusa, por favor. Não, deu um loading aí. Eu prefiro que você... Por favor. Craftsense. Eu quero a 5 Star Craftsense. Ok. Começou... Começou bem, já, né? Só pra variar. Crafts, Crafts. Yes, Crafts. Não, não você. Você não tá em Hits Up. Come on. Não, não. Que isso? Você não tá em Hits Up, velho. Você poderia ter vindo a Craftsense do evento. Come on. É, esse jogo é muito salgado às vezes, porque... Eu não tava em Hits Up. Por que que diabos ele veio? Não faz sentido. Entendeu? Caraca. Eu sei que é uma porcentagem que bate, né? Que tem pra calcular. É questão de azar e sorte. Mas ainda assim. Entendeu? Aí, finalmente. Só que não é 5 Star. Vai ajudar no... 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 No farm. Vai. Mas eu prefiro que seja 5 Star, porque 5 Star faz muito mais do que ajudar no farm. Entendeu? Não, não se eu ganhar. 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 Por favor. Medusa, me seduça. Come on. Medusa. Medusa. Medusa, Medusa. Crafts, Medusa. Ah, não. Não se eu ganhar. Nossa, eu tenho muito Caster, velho. Me perdi até a conta. Medusa. Medusa. Onde é isso? Yes, Medusa. Medusa. Ah, come on. Não. Você não tá em Red Soap. Ah, que sal. Incrível o quão que eu gasto de quartos por causa de Minecraft nesse jogo. É incrível. Se você ver aí, eu consigo... É mais fácil eu rodar um 4 Star do que uma Crafts no jogo. De tão complicado que é. Eu não vou ir mais o Multi, eu vou em Seagull, cara. Vamos lá. Please, give me the fucking Craft Essence. Resitei o jogo. Parece que funcionou, né? Veio Craft Essence. Só que no vez, Craft Essence hits up. Freelancer. É um nome bem legal pra uma Crafts. Ah, não tem o mesmo. Ok. Geek, Card, Script... Nossa. É bem específico, né? Mas bem interessante. Vou queimar ela, não. Come on. Venha, Medusa. Isso é doce. Pelo amor de Deus. Venha, Medusa. Venha. Ah, Battle of Canon. É, que lá sou eu. Terceiro. Let's go. Venha, Medusa. Please. Eu tô sacrificando meus Quartes, cara. Pela Crafts. É incrível. Não, nossa. Mano, é foda, velho. É foda. Foda. Come on. Please. Medusa. Crafts. É só uma Crafts. Crafts. Isso. Eu odeio esse jogo. Eu odeio muito esse jogo, cara. Quando o assunto é... Focar a Craftsense, velho. É só uma Crafts, velho. É só uma fucking Crafts. E o jogo não... Não. Não vou te dar a Craftsense. Foda, velho. Foda. Please. Come on. Crafts. 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 Tá vendo? Se eu falar servo, vem Crafts. Se eu falar crafts, vem servo. Corro, Len. Foda, viu? Foda. Totalmente foda. Ai, ai. Pior que deve estar cheio. Eu nem posso fazer invocação ali. Come on. Venha Medusa. Pula. Velho, não vem a Medusa. Tô ficando bolado já. É só uma Crafts. Come on. Delights works. Foda. Que eu curti o Len. Ah, eu vou queimar. Não adianta. Olha isso, cara. Eu não consegui comprar uma outra Mona Lisa. Eu não consegui comprar uma outra Mona Lisa. Eu vendia. As Crafts. Três estrelas, né? E eu não consegui. Ah, Crafts. 5 star, velho. Foda. Foda, velho. Foda. Come on. Please. Deu loading? Opa. Medusa. Tô sentindo a Medusa. É você, Medusa. Eu sei que é você. Come on. Ah, foda-se. Loading, velho. Que load, filho da puta. Eu sei que o load aqui faz muito sentido, porque eu tenho o jogo baixado. Caralho, velho. Que load, filho da puta. Meu Deus. Que ódio. Não consigo... Não é incrível. Eu não consigo Crafts. Eu não consigo a porra da Crafts. Caraca, velho. Olha lá. Foda-se. Eu vou fazer aqui, ó. A multi. E eu não tonei. E... Tô ficando bolado já. É porque não vem, cara. Incrível. Não vem. Battle of Camelon. Começamos bem de novo. Não vem, cara. Medusa. Você é uma Crafts que não tem como pegar depois, sabe? Ah, my God. My God. Come on, please. Go. Isso, Crafts. Não. Oh, heavens, feel spook. Why, heavens, feel? Why, heavens, feel? Que o feat pra você, heavens? Você podia ser Black Grail. Eu não ia reclamar se fosse Black Grail. Why, heavens, feel? Some of bitch. I'm still some of bitch, man. Oh, fuck no. Cara, Hates Up is a life. Fuck this game, velho. Olha isso. Pelo não de Deus. No, not servants. Meu Deus, o sal é muito grande. Hates Up is a total lie. Hates Up is a... Cara, é... Foder. Medusa. Ah. Pistar. Deu nem tempo de falar. Deu nem terminar de falar. Oh, deu uma agarradinha. Please, Medusa. Não, not servants. Servo, não. Servo, não. Ah, heavens, feel spook. Que ódio, heavens, feel spook. Nossa, que vontade de queimar heavens, feel spook. Opa. Eita. Medusa. Deu, esse Hates Up. Pelo amor de Deus. Esse Hates Up. Esse Hates Up. Puta que o pariu. Oh, heavens, feels, velho. Pelo amor de Deus. Heavens, feels, cara. Heavens, feels. Sério, heavens, feels, velho. Não. Aí é sacanagem. Olha, olha meus quartos, velho. Eu tava com o dobro disso. Eu só quero uma porra de uma Craft Essence. Esse jogo, velho, é... Esse jogo é filho da puta, às vezes. Entendeu? Esse é o problema. Eu só quero uma cópia. Eu não quero dar Limit Break, nem nada. Eu só quero uma cópia. Foda, velho. Foda. Difícil. É difícil. Difícil porque... Eu não sei porque eu quero dar uma roda por Craft Essence. Oh, finalmente. 8ups não estão lindos. Mas não é. É uma 5 star. É a Craft que eu não quero. Mano. Foda, velho. É foda. Não, não... Caster. Põe o Heim. Pai do Eduard Zarek. Come on. Just give me the fucking Craft Essence. What are these games? Come on. Come on. Please. The Crafts. The fucking Crafts. How it's possible, man. É, se você parar e pensar, não vem nenhum servo dourado, né? Caralho, velho. Que... Nossa. Que... Que... Nossa. Tá muito ruim. Tá muito ruim esse rolo. Foda, viu? É foda. Só mais uma multi. Acabou. Eu desisto. Mano, coi. Esse jogo tá me deixando muito salgado, cara. Se eu pisar, vai. Meu Deus. Eu me sou bem de novo. Cara, tá, tá, tá. Tá complicado, hein. Eu vou sacrificar... Eu tô sacrificando muito pelas Crafts. Porque eu sei o quão útil ela é, cara. Entendeu? Eu já vi muita... Muita gameplay. Muito bem feita. Usando essa Crafts. Pra evitar dano. Pra coordenar o... O destino da batalha. Ai... Ai, eu fucking kidding me. Não, não é sacanagem, cara. Outra Five Star Spook, cara. Aí deu o Holy King. Não. Ai, tá de zoeira. Ai, tá de zoeira, cara. Ai, o jogo tá brincando com... Com a minha cara. Caraca, velho. Ele brinques. Gaios. Ah, pelo menos... Pelo menos, né. Mas ainda assim, é muito... Isso é muito... Isso é muito chato, cara. Isso é muita filha da putagem. Eu não quero o Kita. Eu tô pedindo uma coisa pequena. Se eu quiser, sou o Kita. Entendeu? Tudo bem, mas eu não preciso da o Kita. Foda, velho. Ai, cara. É... Não, não, não... Véio, é... É tão difícil, assim... Dar uma... Five Star Craft Essence de brinde. Por ter gastado 140 cortes. Hã? Negócio, velho. Ideal Robin King. Pô, sacanagem. Puta sacanagem. Robin Hood. Acabou, acabou. Aqui, ó. Não. Não aqui. Aqui. 2.8%. 2.8%. Olha só. 2.8%. Aí você vem aqui embaixo. A gente tem... Nossa. Olha a chance, cara. 0,07% De vir um Ideal Robin King da vida. De vir um... Um... Um Heaven's Field da vida. E 2,1%. Cara, isso é... Isso é ridículo. 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 Eu não posso fazer uma multis. Eu só não gasto meus peitos. Que eu não posso gastar. Eu tenho que manter meus peitos pra... Pra... Pra quando vier o... O próximo gacha pago. Mano, tá triste a situação aqui. Please. Tá foda, hein. Tá foda. Mano, é só... O incrível é que não é um servo. Olha lá. Meu Deus. Meu Deus. Olha... Olha isso. Eu decidi fazer mais um single. Depois que eu parei de gravar. E... E... Olha o que veio. Isso daqui... Isso daqui... Sabe o que se chama isso? Filho da putagem. Porque enquanto eu gravava, não veio. Aí depois... Parei de gravar, veio. Entendeu? Não é faker, não. Não é faker, não. Aqui, ó. 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 Sério. 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 Eu... Pai do... O céu esplandece e ao meu redor... E ao meu redor... O ar e estrelas brilham entre o precipín. Tchau. Tchau. Tchau.